Oi pessoal, vídeo novo começando pra vocês das nossas hashtag quinta das resenhas aqui do canal Hoje eu trazendo pela primeira vez essa marca que eu nunca tinha testado Que quando eu vi lá nos supermercados a Tacadão, que é uma rede muito grande Mas que curiosamente eu não comprei aqui perto da minha residência E eu não costumo fazer na verdade compra nessa rede de mercado Mas eu estava na casa da minha irmã e ela e meu cunhado foram fazer compras E eu falei, bom, vou com vocês, né, porque eu precisava comprar café Eu estou contando essa história pra dizer exatamente que quando eu vi esse produto Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto no Açaí, que é onde geralmente eu costumo ir Não tinha visto e nunca olhei ou percebi esse produto no Guanabara Eu falei, beleza, eu vou levar, levo ou não levo, mas o preço E principalmente se tu é inscrito aqui no canal, sabe o que eu vou falar agora, o cheiro dele Gente, quando eu cheirei esse produto eu falei, ok, não quero saber se eu vim pra comprar isso Aquele terror quando a gente entra no supermercado, a gente sai olhando coisas e acaba levando coisas Que não era muito o que tu levar Mas esse produto, gente, ele é maravilhoso, ele é muito bom Eu sei que eu tô fazendo suspense, mas vocês já estiveram no título de qual marca, de qual hidratante Sim, eu sei que eu tenho trazido bastante hidratante e cuidados corporais aqui pra vocês no canal Inclusive, cito, caiu de paraquedas nesse vídeo, ainda não é inscrito nesse canal O que está esperando? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Eu sempre tento trazer as melhores resenhas de produtos que cabem no seu e no meu bolso também Ou seja, aqueles produtinhos baratinhos, mas que não é porque é barato, que não entrega um bom resultado Comenta aqui se você já tinha testado esse produto hidrata dessa marca Se não, nunca tinha visto esse hidratante nos mercados ou farmácias da tua região Comenta pra mim, além do preço médio, porque eu também vou comentar quanto eu paguei nesse produto aqui Eu amo a interação de vocês nos comentários, ela é muito importante pra mim que cria o conteúdo aqui Nessa rede social pra vocês Então, sem mais de longas, vamos lá começar falando desse produto especificamente Que é um hidratante que me surpreendeu, primeiramente, pela textura dele É uma textura de hidratante que eu gosto, porque é consistente Mas quando você passa a emoliência, a forma e a aplicabilidade dele É muito macia, sedosa, acetinada e gostosa, sabe? Porque absorve, não fica aquela pele pegajosa Além, obviamente, da idade que deixa na pele De um aspecto bonito, de pele hidratada E que, de fato, diferentemente dos últimos hidratantes que eu tenho trago pra vocês Esse aqui eu paguei R$10,99 e tá sendo um baratinho Que está me surpreendendo toda vez que eu faço a aplicação dele Ele é um tamanhinho pequeno Esse tamanho aqui de 200ml Eu pensei, putz, podia ser um 350ml Não poderia com essa embalagem especificamente Porque eu tô viciada em produto de pump Porque o pump facilita tanto, olha, no dia a dia Você só dá aquela pumpizada E eu admito que, quando eu fiz a aplicação desse produto pra primeira vez Eu falei, ai, uma pouca quantidade não vai Não vai dar pra absolutamente nada Olha esse pouquinho aqui E eu vou passar aqui, vocês vão ver o quão eu consigo espalhar Só com essa pequena quantidade O meu antebraço todinho E olha esse resultado vicioso O cheiro dele, ó Vou botar aqui pra vocês verem a diferença dessa minha pele sem hidratante Pra essa minha pele Olha, com hidratante Você vê que aqui minha pele tá um pouco mais apagada E aqui que eu passei ele Minha pele tá super viciosa E é um produto de um cheiro Que, assim, é surreal de bom É um cheiro gostoso, suave Mas é adocicado Então quem tem problema com cheiro de produto Pode ser que não curta tanto Porque, sim, é um cheiro que demora a sair O cheiro dele ainda fica ali um tempo no ar Na sua pele Você faz assim, você ainda sente ali por uns bons minutos a mais E é um produto que tem essa fragrância Que pra algumas pessoas pode ser incômodo Mas pra mim que sou louca do cheiro de produto Eu comprei, admito, pelo preço E pelo cheiro desse produto Porque eu ainda não tinha testado nada dessa hidrata E eu me surpreendi pelo resultado de uma pele extremamente cuidada Macia, aveludada, gostosa Afinal, segundo a própria marca Ela tem uma ação firmadora É um produto vegano Ou seja, não foi testado em animais Não tem em sua composição Nenhum ingrediente de derivação animal É provado e é recomendado dermatologicamente Protege e repara com ceramidas e óleos vegetais É um produto que combate a flacidez E melhora a elasticidade da pele É uma loção corporal Com tecnologia Essential Repair Esse produto eles não recomendam que passe-se no rosto Gente de outras marcas e outros hidratantes Que eu vou deixar linkado aqui nos cards Que tivemos recentemente de resenha aqui pra vocês no canal Essa é a primeira vez que eu vejo uma marca falar justamente isso Aplique o produto por todo o corpo Exceto no rosto Muitas pessoas que vêm os meus vídeos de resenha Sempre viram e mexem e perguntam Pode passar no rosto? Olha, hidrata já está dizendo claramente que Exceto, ou seja, é do pescoço pra baixo Rosto não é indicado Porque ele não é um produto específico Pra essa área do nosso corpo Que obviamente exige um outro cuidado Resultados que o corpo são completamente diferentes Então obviamente que se tu está querendo um produto pro rosto Compre específico Porque esse aqui especificamente de hidrata Ele não é indicado pra você passar no teu rosto Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de resenha desse produto Como eu falei, comenta aqui pra mim Se você já tinha testado Conhece hidrata, não conhece Já tinha visto esse hidratante na farmácia no supermercado Nunca tinha visto Comenta aqui pra mim Além do preço médio na sua região Que eu vou adorar Eu amo a interação de vocês nos comentários É isso gente Beijos e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Tchau 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 Tchau